DISTRIBUIÇÃO SONY PICTURES ENTERTAINMENT Em abril de 2007, as autoridades fecharam o motel Pinewood. Mais de 200 videotapes de assassinatos foram descobertos. O primeiro vídeo foi gravado em setembro de 2004. Essa é a história das primeiras vítimas. Temos vagas 2. A primeira diária. Não perturbe. Você vai matar a gente. Eu vou bater o carro do meu irmão. Espera um pouco aí. Não, eu não consigo esperar. Nem você consegue. Eu falei pra você pegar levo com aquele chocô. Vamos pegar a pensada. Calma aí, que eu vou encostar. Deixa eu parar. Estou em propriedade particular. A gente se perdeu. E você acha que tem um mapa debaixo do vestido dela? Não tenta me enganar. Eu sei como é. Vou fazer isso em outro lugar. Qual é? Pois é? Que Elder? Boa! Boa! Sana-me quero ir� favorito agora. A propriedade particular. Obrigada. Boa noite. Como vai, amigo? Escuta, estamos a caminho de Danville e eu queria saber se você tem um quarto para a gente descansar, quem sabe por uma horinha cheia. Desculpe, a tarifa é pela noite, mas eu tenho um bom quarto para vocês descansarem. Ótimo. Oi. Vem cá, amor, mais de treza. É o Uhul! Fica com o truco, tá? Suíte oficial! Ao trabalho. Vale. O que é isso? Eu não era tímida antes do casamento. Nenhum motivo para ser agora. Vem cá. Vem. 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 O que aconteceu? Eu não sei. Vem. O que está acontecendo? Espera aí. Vem. Está tudo bem, amor. Vem. Sei lá. Fiação é velha, né? Isso é estranho. Podíamos voltar para o carro. Você está brincando. Agora? Estou muito afim. Vamos lá, gata. Por favor. Esqueceu? Até que a morte nos separe. E aí, está dando para ver? Recém-casados são sempre os melhores. Recém-casados e maridos traidores. Recém-casados e maridos traidores. Rápido! Estou indo. Tira o pé daí, vai. Segura o tiro, hein? Segura. É bom ele ir mais devagar. Vem. Lesão! Ahaha. Já lance. Vá trocar os lanchóis da suíte para os novos clientes. Bem-vindos a Medelville. Tem um quarto vago? Tem um de solteiro. Preciso da sua identidade. Deixei minha identidade no carro. Meu nome é Smith. Sem problema. Acho que dois estão sem água. Número 6. O último à esquerda. Aproveite bem, Sr. Smith. Se chegar lá, pode tornar as coisas mais fáceis. Você consegue. Tô um bagaço, cara. Mas nem vi a mulher. Ela vale a pena? Já está pronto. Temos que colocar um novo microfone. É. Eu não consigo escutar. Oh, não. Ele não confia nos seus lençóis. Acho que ele tem medo de germes. Como você quer? Suba na cama. Fique de braços. Eu vou tirar isso aqui para não molhar. Sim. Ei, cara, o que é aquilo? Eu vou sair para você. Entrar por dois, crianças. Eu volto para... A Wein Awakens... Uh! Ah! Ah! Uh! Uh! Uf! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?